Olá, pessoal. Então, hoje a gente começa aqui a quarta aula síncrona da disciplina Teatro Antigo. Hoje a gente vai falar sobre a peça As Rãs, do Aristófanes. Eu vou iniciar com alguns avisos para quem está matriculado na disciplina. Depois também vou deixar por escrito ali no grupo do Teams. Quem está matriculado tem acesso a esse grupo. Se alguém tiver matriculado e sem acesso ao grupo, estiver assistindo agora, pode se manifestar. Mas, basicamente, eu imagino que todo mundo já esteja recebendo os avisos lá pelo grupo no Microsoft Teams. Podem dar um alô aí, caso estejam assistindo ao vivo, para a gente ver. Boa noite. Boa noite, pessoal. E também, devo dar alguns avisos. A primeira coisa, como a gente teve algumas aulas gravadas e não necessariamente síncronas e um pouco fora do cronograma, acabou que eu não fiz encontros com vocês depois das aulas até agora, lá no grupo do Teams. Hoje pretendo fazer uma análise mais breve das Rãs. E, então, antes das oito e meia, ao terminar essa gravação, eu aviso todo mundo que a gente vai para lá. Eu peço desculpas, porque na aula passada a gente teve uma discussão muito longa. Eu falei bastante das bacantes, que é uma peça que, enfim, é muito fascinante. Acabou que eu passei do tempo e esqueci completamente da ideia de a gente se encontrar para conversar um pouco no grupo do Teams. Mas hoje a gente vai fazer isso, tá? Então, antecipo aqui e depois volto a falar lá no grupo. A avaliação vai ser feita na forma de um ensaio curto, de cerca de mil palavras. Depois a gente vê quanto que dá isso, como que vocês fazem para contar as palavras. Sobre alguma das tragédias e comédias lidas aqui no programa da disciplina. Ou alguma outra tragédia e comédia antiga que vocês tenham lido ou que queiram ler para discutir e comentar nesse ensaio. O objetivo da escrita desse ensaio é mais específico do que meramente uma exposição do enredo, enfim, a história, a sequência das ações. Eu gostaria que vocês tentassem, na medida do possível, fazer uma das duas coisas seguintes. Caso consigam fazer as duas também, ótimo. Mas escolher uma das duas coisas a seguir. Uma delas seria ler em paralelo, comentar em paralelo, esse texto teatral escolhido, que seria uma das peças que a gente está estudando no programa, ou alguma outra do período antigo, tá? Da tragédia ática até a tragédia de Sêneca. Então, ler em paralelo um desses textos e alguma outra manifestação literária ou dramática, ou seja, teatral, ou eventualmente até mesmo fílmica, ou na forma de audiovisual em geral, ou eventualmente videogame, alguma coisa. Ou seja, comparar de maneira ensaística, sem grandes pretensões acadêmicas e sem grande aprofundamento, mas comparar com relação às percepções que vocês têm a partir da leitura dessa peça, algum texto posterior. E aqui eu chamo de texto, como eu disse, qualquer coisa que tenha alguma relação que possa ser estabelecida com esses originais. Então, só para dar alguns exemplos, é possível ler o Agamemnon do Esquilo e comparar essa peça com alguma peça contemporânea que tenha se baseado nela, ou algum filme contemporâneo que tenha se baseado nela. Eu dou um exemplo aqui, uma peça do Eugene O'Neill, que se chama Morning Becomes Electra, que conversa diretamente com a trilogia Orestia, mas também muitas outras coisas. Então, eu posso até passar uma lista de sugestões, mas eu acho que eu prefiro deixar vocês à vontade para escolher, porque eu acho que vocês podem ter coisas mais interessantes para falar. Mas existem listas, eu vou passar uma lista no Teams de sugestões. A segunda possibilidade seria partir desse texto antigo, algum texto entre a tragédia ática e a tragédia de Sêneca, alguma peça, e relacionar esse texto e a percepção que vocês têm desse texto com alguma questão contemporânea relevante, que pode ser política, social, cultural, literária, alguma coisa que diga alguma coisa para vocês. Ou seja, partir desse texto para elaborar alguma reflexão contemporânea, que pode ser de qualquer natureza, não tem nenhum tipo de preferência ideológica ou cultural aqui em jogo, não tem que ser nada de alta literatura, não tem que ser nada de uma vertente específica de pensamento cultural ou político, vocês podem ficar completamente à vontade. E até mesmo para falar do ponto de vista pessoal, da relação que vocês passam a ter com esses textos, e das coisas que esses textos podem dizer do ponto de vista contemporâneo. Então, são duas opções, né, de um pequeno ensaio, de até mil palavras, que deve dar alguma coisa curta, tipo três páginas. Eu já vou falar da data só um minutinho, Isabela. E esse pequeno ensaio, ele vai ser entregue no mesmo dia em que eu vou solicitar que no grupo do Teams vocês apresentem muito brevemente, de forma individual, o conteúdo desse texto. Não é lendo o texto inteiro, mas é dando uma ideia sobre o que vocês fizeram, como se fosse uma espécie de resumo desse texto. Por que eu sugiro essa apresentação oral e sugiro que ela seja feita muito brevemente no grupo do Teams? Porque dessa forma, os outros colegas matriculados na disciplina também podem ter acesso a ideias interessantes, podem ter insights interessantes e podem, eventualmente, se manifestar. E isso pode gerar um debate, pode gerar uma conversa produtiva ali no Teams. Como a gente tem duas horas de aula prevista, claro, a gente pode, caso necessário, passar um pouco disso, eu acredito que dois minutos, em média, para cada apresentação, sejam suficientes. Porque é isso, o que eu quero é simplesmente que vocês contem para todo mundo o que vocês tentaram fazer nesse texto e entreguem o texto. Então, são duas coisas para avaliação. Caso alguém prefira ou não possa apresentar nesse dia, que vai ser o dia, olhando aqui rapidamente, 2 de março, que é também terça-feira, 18h30, portanto, mesmo dia e mesmo horário da disciplina, no dia 2 de março, caso alguém não possa fazer essa breve apresentação, entrega o texto nesse mesmo dia e me manda para o e-mail ou no chat do Teams, que é possível também anexar documentos, me manda um áudio ou um vídeo, como preferir, dessa breve apresentação. Tem que ser breve, por quê? Porque tem muita gente na disciplina, mas também porque isso acaba fazendo com que a coisa fique um pouco mais ágil e interessante. O que acontece se eu der, a gente poderia tentar, por exemplo, fazer em vários dias, e cada um falar 10 minutos. O que acontece é que varia muito o tipo de conteúdo, de fala, de 10 minutos, de um trabalho para o outro. Isso acaba ficando difícil para todo mundo acompanhar, para todo mundo ouvir, para todo mundo debater, pode acabar ficando um pouco maçante. Eu acho que a agilidade nesse processo, já que a gente está lidando com novos modos nesse momento de trabalhar remotamente, a agilidade pode ser mais interessante, pode gerar um tipo de resposta e debate mais úteis para a gente. Então, eu vou colocar isso por escrito depois lá no Teams, a data é 2 de março, então vocês têm um pouco mais de um mês para fazer isso. O texto de escolha é bem livre, então, duas possibilidades. É como se fosse uma prova escrita, só que vocês vão poder fazer em casa. E depois vão apresentar brevemente para o grupo todo lá dentro de uma reunião no Teams. Portanto, ela não vai ficar gravada, nem pública aqui no canal. Ok? Se tiverem mais alguma dúvida sobre isso, podem falar, senão a gente passa para os próximos temas da aula. Então, eu avisei ali no Teams também que eu disponibilizei para vocês no link da pasta compartilhada uma tradução das RANS, que saiu numa dissertação de mestrado definição do prof. João Ângelo Oliva Neto, uma tradução do Tadeu Bruno da Costa Andrade. Eu li boa parte dela, gostei bastante. Mas o interessante nesse caso, para quem tiver mais interesse, é que ele faz um estudo bastante extenso da peça, com uma boa introdução, data de entrega 2 de março. Já vou pôr aqui. Ok. Então, ele faz um bom estudo para quem tiver interesse de se aprofundar um pouco mais no conteúdo. E tem uma excelente tradução, com muitas notas. E ela está disponível, naturalmente, no site da instituição. Então, é mais acessível. Nem todo mundo teve acesso a uma edição impressa da comédia. Então, esse é um ponto importante. Esse texto foi disponibilizado apenas hoje, por isso eu peço desculpas. Eu estou com três disciplinas simultâneas e a coisa está um pouco saindo do controle. Mas, isso não é desculpa, claro. De qualquer modo, está lá o texto. A outra coisa é agora um momento totalmente off, disciplina, né? Eu criei, a semana passada, um podcast de tema literário, antigo, etc. No qual, inicialmente, eu coloco algumas aulas que estão nesse canal. Estou colocando uma discussão sobre a Eneida do Virgílio, mas que depois vai ser usado para discutir literatura antiga em geral, tradução, poesia, cultura e questões aleatórias. O objetivo desse podcast é poder alcançar também mais pessoas para fora da universidade. Então, ele não é acadêmico, não é especificamente muito voltado para especialistas. Então, até aceito sugestões se tiver especialista demais ou se vocês quiserem sugerir temas, etc. Está lá. O link principal dele é aquele ali, mas ele está disponível naquelas outras plataformas todas de streaming, de podcast, como Spotify, Apple Podcasts, etc. É uma iniciativa completamente privada e desligada da universidade e completamente sem fins lucrativos, que simplesmente é a minha vontade de falar com o público um pouco maior. Então, terminada esse momento avisos, a gente sai, então, do módulo, entre aspas, tragédia da disciplina e vai para o módulo comédia. E a gente, como tem aí um programa enxuto, né, uma peça representativa de cada autor, eu acabei escolhendo para representar a comédia antiga, que é a comédia grega, do Aristófanes, contemporâneo, né, do Sófocles e do Eurípides, essa que é uma das mais interessantes para quem não teve ainda contato com a obra do Aristófanes. Porque essa comédia, ela, além de ser muito engraçada, muito embora ela seja para nós, para algumas de nossas sensibilidades contemporâneas, um pouco ofensiva, e aí eu já aviso também que isso é importante, eu estou aqui falando de um autor antigo, numa tradução que não é minha, que é uma tradução publicada pela Cosac Naif, do professor Trajano Vieira, eu vou usar essa tradução para ler trechos e comentar com vocês, mas eu já aviso, tem bastante palavrão e linguagem ofensiva, tá, eu acho que é importante avisar antes, mas, de qualquer modo, a gente está lendo um autor antigo e a gente vai ver uma manifestação cômica de uma etapa da comédia antiga que antecede aquela que a gente vai estudar a partir da semana que vem, que é a comédia nova, grega e romana, que se baseia muito fortemente num tipo de humor mais escatológico, mais sexual e mais preconceituoso para os nossos padrões, tá, tem muita piada ofensiva e preconceituosa contra homossexuais, contra mulheres, então, e muita alusão política, explícita a políticos e a pessoas públicas da época, é um tipo de comédia muito tópica e ao mesmo tempo em que ela faz graça com coisas que para nós hoje talvez sejam sensíveis do ponto de vista do cômico e do posicionamento inclusive dos comediantes em geral, não só de autores e escritores de textos cômicos, mas também dos próprios comediantes que têm inclusive tematizado essas questões, essa questão de até onde, qual é o limite do cômico, qual é o limite do humor, isso tudo é extremamente relevante, esse é um debate extremamente importante, mas nesse momento eu vou falar especificamente de um autor do final do século V que tem e que pertence a um imaginário, um universo completamente diferente do nosso e que ainda assim se utiliza de uma espécie de humor que por mais que a gente possa não gostar ou possa repudiar, beira o universal daquele humor de quinta série, sabe, tipo a piada de pum, piada de pênis, aquela coisa, piada de cocô, aquela coisa que a criança começa com 3, 4, 5 anos que acha tudo muito engraçado, qualquer palavra relacionada com cocô ou pum ou xixi, o Aristófanes também achava, porque de algum modo se a gente desconsiderar questões de gosto de época e questões de até onde épocas diferentes conseguem conceber limites para o cômico etc, essas são piadas que meio que são universais, piadas de pancada, pancadaria, slapstick, comedy, aquela coisa de estão no palco e eles estão se batendo, eles estão se xingando, eles estão fazendo piadas de flatulência, piadas escatológicas, piadas sexuais, a gente pode achar mínima graça, zero graça, mas como eu disse, o ponto aqui é fazer uma análise dessa manifestação da comédia, uma das mais antigas que a gente tem no ocidente e não necessariamente achar engraçado, eu não estou aqui fazendo um esquete de comédia para vocês, eu estou tratando da história do teatro ocidental e infelizmente vai acabar que a gente vai ter que ouvir aqui coisas que para alguns podem ser engraçadas, mas para outros podem ser ofensivas, então já me desculpo de antemão, eu espero que não seja, na verdade não é nada assim terrivelmente grave, mas em alguns casos a gente nunca sabe até onde vão as subjetividades de cada pessoa que está tendo acesso aos textos e a gente precisa sempre respeitar esses limites autoimpostos e esses limites que muitas vezes são culturais ou religiosos ou ideológicos e bom, é assim, nem todo mundo pensa como nós e é bom que seja dessa maneira, a gente precisa estar sempre aberto ao diálogo e ao debate e evitar uma coisa que tem acontecido inclusive com o mundo das letras clássicas que é a cultura explícita do cancelamento, tem movimentos para retirada de homero dos currículos de alguns currículos de universidades americanas e europeias, o vídeo e claro, a comédia antiga é um prato cheio para pensar nessa cultura também. A gente não precisa, eu acho, lidar com essas coisas dessa maneira, a gente não precisa evitar os temas nem os textos, a gente precisa olhar para eles de forma crítica, de forma sensata, de forma razoável e, enfim, sempre que possível discutir o impacto que esses textos têm. De qualquer modo, essa peça apresenta um outro interesse bastante importante para o nosso conjunto de peças escolhido aqui. Essa é uma peça em que nós temos em cena o deus Dioniso, que já estava nas bacantes, é o deus do teatro, o deus da tragédia, e o seu escravo, o Xantias, mas nessa comédia o Dioniso, claro, é apresentado sob um viés cômico e ele viaja ao mundo inferior, ao mundo dos mortos, para recuperar de lá o poeta trágico Eurípides, que tinha morrido há muito pouco tempo. Essa é uma peça de 405 antes de Cristo. A gente viu que Eurípides morreu pouco tempo antes disso e que as bacantes foram encenadas mais ou menos nessa época, 404, agora a data me foge, mas é algo como ele se exila para Macedônia em 408, morre em 406, e as bacantes são encenadas em 404. A data pode estar mais ou menos errada, mas é bem o finzinho da guerra do Peloponeso, que Atenas está para perder a guerra para a Liga Espartana, e Aristófanes, como comediógrafo importante do período, que escreveu mais de 80 peças, das quais 11 sobraram integralmente para nós, é muito crítico da sociedade, da política, da cultura ateniense, e coloca em cena muitas vezes personagens que são conhecidos de todo o mundo, políticos importantes como Cleon, como o Frínico e vários outros que para nós, cujos nomes para nós hoje, para quem não é especialista em história antiga, dizem pouco ou quase nada, a gente precisa de notas para ler essas comédias, mas também outras figuras como Sócrates aparecem como personagens no Aristófanes. O próprio Aristófanes aparece como personagem no diálogo Banquete do Platão, que é um diálogo sobre a natureza do amor. Então, essas figuras são figuras protagonistas, relevantes, e aí o Aristófanes resolve colocar em cena Eurípides, no Mundo dos Mortos, portanto, já morto, e Hésquilo, então, assim, o primeiro ou o mais antigo dramaturgo trágico que sobrou para a gente, e o mais novo, dos três que a gente estuda, Sófocles ali no meio. Claro que eles fazem menção, o Aristófanes faz menção explícita ao nome de dezenas de outros tragediógrafos e comediógrafos do período, alguns dos quais são mais ou menos conhecidos, mas que não sobraram para a gente textualmente. Isso abunda no texto. Mas o fato de os personagens principais serem Hésquilo e Eurípides, e Sófocles ser mencionado em vários momentos como uma espécie de meio termo entre eles, diz alguma coisa também para a gente, porque se a gente pensa no fato de que os textos que efetivamente sobraram da tragédia ática são desses três autores, claro que tem um elemento que é o elemento sorte, acaso, porque os textos antigos sobram por motivos ou permanecem existindo fisicamente no tempo e chegam até nós por motivos variados, mas um elemento que pode causar isso também, claro, é o sucesso desses autores no seu próprio tempo e a sua recepção imediatamente posterior. Então, colocar Hésquilo e Eurípides em cena junto com Deus Dioniso significa bastante, porque no fundo a comédia, como ela está em diálogo constante com a tragédia, tanto do ponto de vista estrutural, são os mesmos versos, tem coro, é uma linguagem paródica que muitas vezes evoca diretamente a tragédia, tem personagens que, claro, mais baixos, a gente encontra escravos, a gente encontra todo tipo de gente na comédia, mas a gente também encontra políticos importantes de Atenas, a gente encontra deuses, a gente encontra, aqui nesse caso, figuras públicas elevadas, e aqui o embate efetivo que acontece entre eles é um embate de natureza teatral e literária. O que está colocado como tema nessa comédia é como escolher o melhor poeta trágico. A gente vai ver Dioniso indo para o inferno para resgatar Eurípides, porque ele estava lendo, ele diz que ele estava lendo uma tragédia do Eurípides chamada Andrômeda, da qual a gente só tem fragmentos, e ele ficou tão obcecado com ela que ele não conseguia parar de pensar em Eurípides e ele resolveu achar um jeito de descer para resgatar Eurípides lá do inferno. Mas chegando lá, eu vou resumir muito, muito, muito aqui o enredo, ele acaba sendo ou virando o juiz de um concurso entre dramaturgos trágicos, tragediógrafos mortos, cujo vencedor vai voltar à Terra, vai voltar à vida, e nesse caso o concurso entre Hésquilo e Eurípides. A gente fica sabendo também que isso acontece porque no Palácio de Plutão, que é o deus do mundo inferior, existe um assento especial à mesa para o rei dos tragediógrafos. E até a morte do Eurípides, quem ocupava esse assento privilegiado era o Hésquilo. Depois que Eurípides morre, ele acaba ocupando esse trono, ele ganha esse concurso trágico, ele vira, tipo, ele ganha o Oscar lá do inferno. E aí como o Plutão tem que resolver uma briga que acontece entre os dois, porque o Hésquilo fica revoltado e o Eurípides agora ocupa esse lugar, para ver quem é que pode ocupar esse lugar, no fim das contas o Hésquilo vence, que é o contrário do que Dionísio queria. Ele está descendo porque ele gosta mais do Eurípides, mas ao longo desse concurso trágico que acontece dentro dessa peça, o vencedor acaba sendo Hésquilo. Quem proclama essa vitória é o deus de Dionísio. A coisa pode parecer muito cabeça, do tipo, nossa, agora a gente vai falar sobre o que os antigos achavam que a tragédia era. No fim das contas, esse, por exemplo, é o tema da poética do Aristóteles. Mas, na verdade, isso tudo acontece dentro de um contexto específico do gênero da comédia antiga. E como eu já expliquei na primeira aula em que eu fiz uma espécie de breve introdução à diferença entre os gêneros dramáticos da antiguidade, a comédia antiga também era encenada nos festivais em honra a Dioniso, mas ela era diferente, por exemplo, da peça de drama satírico que era encenada depois de uma trilogia trágica. Então, o poeta trágico apresentava três tragédias no mesmo dia e depois, no final, uma espécie de alívio cômico chamado de drama satírico, mas que não era uma comédia. Por outro lado, a comédia mesmo, paralelamente à tragédia, também era apresentada nos festivais e concorria ao seu próprio prêmio. Então, havia um prêmio em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar para a tragédia do ano, o tragediógrafo do ano, e um prêmio em primeiro, segundo e terceiro lugar para o comediógrafo do ano. Então, quem propunha, por exemplo, drama satírico era o próprio tragediógrafo. O poeta cômico não escrevia tragédias e não escrevia dramas satíricos, ele escrevia comédias. A origem do termo é cercada em confusão etimológica, tem possivelmente a ver com o termo comoi, que são danças e cantos rebeldes de bêbados nas ruas e tal, tipo processões maníacas. A gente não tem exatamente uma única resposta possível para isso. O que interessa é que, como eu disse, a estrutura da comédia do ponto de vista formal é parecida com a estrutura da tragédia. A gente tem um coro que canta, a gente tem episódios entre os coros, mas a sequência é diferente. E a comédia antiga tem uma característica ainda diferente que é especial, que ela tem uma passagem que pode, em geral, acontecer, nessa comédia ela acontece no meio, exatamente no meio da comédia. Existe um momento em que o coro se movimenta para mais próximo do público e se dirige diretamente ao público, fazendo um canto que é atribuído ao coro, mas que, na verdade, representa algo como um manifesto do poeta, ou as palavras do poeta diretamente para o público. Essa passagem da comédia antiga chama-se Parábase. vou escrever aqui no comentário. E a Parábase é por natureza própria, já que ela é um momento em que o poeta fala através do seu coro diretamente com o público, usando expressões referenciais óbvias para chamar atenção para o fato de que há um público ali e de que aquilo é uma encenação, etc. Esse é um mecanismo eminentemente metateatral. E o metateatro é uma coisa que é muito importante e muito mais evidente nas comédias do que nas tragédias. Porque a tragédia, dada a sua elevação de tema, personagens, etc., ela tende a se manter mais afastada da natureza representacional e do reconhecimento de que existe um público, do reconhecimento de que aqueles personagens são encenados por atores e de que o que eles estão fazendo é uma peça de teatro. A comédia pode jogar mais com isso justamente porque ela não se propõe a ser tão elevada com relação ao tema, com relação aos personagens, com relação à grandiosidade de estilo, linguagem, etc. E se ela fizer isso, então, se de repente no meio de uma tragédia grega o ator olhar para o público e falar assim e agora, pessoal que está aí me assistindo, o que eu vou fazer? ele vai quebrar o decoro, ele vai quebrar o momento, mas na comédia isso funciona muito bem, porque no fim das contas o público está ali em última instância para rir, para se divertir. O objetivo da comédia com a sua estrutura, com a sua linguagem é provocar o riso, é diferente do objetivo da tragédia ática que, de acordo com a poética de Aristóteles, tinha como objetivo provocar a catarse ou a purificação de paixões ou sentimentos que são manipulados e exacerbados pelo dramaturgo no público, como medo ou terror por um lado e comiseração ou pena por outro, para que aqueles sentimentos manipulados de modo patético, patético da palavra patos, grego, que é afecção ou afetação ou sofrimento do verbo pascó, que significa passar por, submeter-se a, em grego, suportar alguma coisa, patos é um substantivo derivado desse verbo que em latim vai dar a palavra passio, passiones, que é paixão. A palavra paixão, por exemplo, quando a gente usa na expressão paixão de Cristo é claramente usada nesse sentido, de a submissão e sofrimento de Cristo. E passio, em latim, também, vem do verbo patior, que significa a mesma coisa que passar por, submeter-se a, sofrer. Então, essa ideia de patos é a ideia de afetar alguém com a linguagem, com as ações, com as cenas. A tragédia manipula, portanto, as afecções, os sentimentos, os afetos na alma do seu público, para provocar uma espécie de tumulto interno, uma energia psíquica que vai ser eliminada, vai ser dissolvida ao final de uma tragédia com essa ideia de catarsis, com a purificação, como se você se livrasse de uma coisa ruim que está dentro de você. O caso da comédia é um pouco diferente, porque não tem catarse na comédia. Você não vai manipular o medo e o terror e a comiseração, a pena no público. Você quer que o público, de algum modo, também elimine energias psíquicas negativas, reprimidas, mas o mecanismo é outro. O mecanismo é através do riso, através do relaxamento de tensões psíquicas, sociais, culturais, que funcionam praticamente como, aí eu vou fazer uma analogia um pouco arriscada, mas que pode ser feita e tem sido feita por alguns críticos, que funcionam como amarras sociais ou uma espécie de superego social. Então, a comédia, assim como, por exemplo, um chiste, que é aquilo que na obra do Freud se define como algum tipo de jogo de palavras ou piada ou dito espirituoso que se faz em geral de maneira involuntária e que funciona para tentar passar ao largo, passar ao lado de alguma barreira social do superego, de alguma restrição, e, portanto, você acaba fazendo uma piada sem querer, que dá para nós, por exemplo, a ideia do provérbio ou do clichê que diz que toda brincadeira tem um fundo de verdade. a comédia funciona quando ela é criada conscientemente para esta finalidade, então, portanto, ela é diferente do chiste do Freud, o witz do Freud, porque o chiste do Freud é inconsciente, é involuntário. A comédia é criada conscientemente para também fazer, achar um outro caminho para superar essas barreiras culturais, sociais, políticas, etc., e poder fazer graça, para poder causar um riso. E esse riso relaxa também, portanto, sensações de tensões psíquicas ou culturais ou sociais e assim por diante. Então, o riso não serve só para criticar ou satirizar alguma instituição, alguma pessoa, algum comportamento. A sátira, por exemplo, é um dos mecanismos de gerar o riso. Então, quem tiver interesse de estudar a teoria da comédia pode começar com um livro do Henri Bergson, aquele filósofo francês famoso, que se chama justamente O Riso. O Riso, do Bergson, é um livro sobre uma espécie de teoria do cômico. Por que a gente ri, do que a gente ri e assim por diante. Outra fonte importante seria justamente o Schist e sua relação com o inconsciente do Freud. Mas isso só para quem tiver interessado em pensar mesmo a questão do cômico. E mais contemporaneamente, pensar a questão do cômico e dos seus limites é algo muito mais complicado, porque envolve mais do que apenas o mecanismo do riso e também acaba envolvendo debates mais abrangentes sobre questões de liberdade de expressão, limites, enfim, questões sociais mais prementes. e eu acho que, assim, tem muita gente discutindo essas coisas, tanto dentro quanto fora do mundo acadêmico. Uma das coisas mais interessantes que eu vi a respeito disso mais recentemente foi uma fala do Ricky Gervais, quem conhece ele? Devem conhecer, né? Porque ele é o criador do The Office, aquele seriado. Ele fez, ele criou primeiro o The Office da BBC inglesa, ele é inglês e acho que durou umas duas ou três temporadas e depois ele foi o criador do The Office americano, que durou umas nove temporadas e é uma das coisas mais engraçadas de todos os tempos para quem gosta de sitcom, para quem gosta de comédia. E o Ricky Gervais ele tem uma posição bastante clara com relação a esses limites do cômico e como lidar com o que pode ser engraçado e o que não pode ser engraçado hoje em dia. A gente está lidando aqui com uma coisa completamente diferente dos limites dos gêneros antigos, claro, e das teorias clássicas do cômico. O Bergson e o Freud estão ali, final do XIX, começo do século XX. As coisas mudaram, né? E o Ricky Gervais recentemente, recentemente, acho que foi em 2020, não me lembro quando, mas ele participou de um podcast do Sam Harris que chama Making Sense e esse podcast bem famoso até tem um episódio em que ele entrevista o Ricky Gervais sobre esses debates contemporâneos a respeito do cômico. Então, quem tiver interesse de se aprofundar um pouco nisso pode ouvir completamente à vontade, mas não tem a ver exatamente com o nosso tema, porque do ponto de vista do cômico antigo, as limitações, que, claro, existem também, preciso ligar uma luz aqui, as limitações dizem respeito muitas vezes também a problemas sociais e políticos. Então, a gente vê que as últimas comédias do Aristófanes abaixam um pouco o tom. Ele deixa de mencionar explicitamente personagens públicos, políticos importantes, porque depois da derrota da guerra do Peloponeso para a Esparta, Atenas entra em crise, uma crise severa, polarização política e perda de liberdades individuais, etc. As pessoas começam a ser presas pelo que elas falam e tudo mais, então ele tem que meio que se autocensurar. Então, vocês vão olhar uma peça como a peça Plutos, ou Riqueza, que é uma das últimas peças do Aristófanes, e ela muda completamente. O que a gente tem ali são relações mais abstratas, relações familiares, e essa é meio que a passagem da comédia antiga para a comédia nova, como a gente vai ver já a partir da semana que vem. Se aqui a gente pode ver pelo menos dez nomes de pessoas contemporâneas do Aristófanes, que eram os principais políticos do momento, e ele critica cada um deles por um motivo, e ele fala mal de todo mundo, ele não está nem aí, nas últimas comédias o Aristófanes tem que dar uma baixada nessa bola, ele já não pode mais. Então, assim, tempos diferentes, problemas diferentes, mas os limites do cômico acabam se encontrando com limites sociais, limites culturais, e assim por diante. E, claro, tem que ser, a comédia tem que responder socialmente às suas circunstâncias, não estou defendendo aqui nenhum tipo de liberdade absoluta para o cômico. Mas, nesse caso, então, a gente vai ver nesta comédia algumas passagens bastante inusitadas para uma peça antiga, não sei se alguém já leu ou teve tempo, imagino que vocês vão ler depois da aula, até porque eu acabei disponibilizando o texto mais tarde, mas se alguém já leu ou conhece a peça, se pudesse manifestar aí, depois eu gostaria de saber o que acham e tal, porque eu achei, eu acho uma peça sensacional, eu acho extremamente engraçada, de muito mau gosto, muito mau gosto. Eu sempre penso um pouco, assim, em uma comparação contemporânea, se a gente pegar o gênero do sitcom de desenho animado, do sitcom familiar de desenho animado, que a gente, sei lá, começa com, começa antes, mas tem desde Flintstones, Jetsons, depois Simpsons, que já dura mais de 30 anos, e que vai se desenvolvendo, mas sempre mais ou menos com a mesma estrutura, né, os problemas são problemas familiares, um marido meio bobo, ou burro, uma esposa muito cuidadosa, um filho mais travesso, uma filha intelectual, que é tipo nerd e sei lá o que, um cachorro, e assim por diante, a gente vê muitas variações dessa mesma forma, né, até, por exemplo, chegar no família dinossauro, que é essa mesma coisa, só que com bonecos de dinossauros, mas é a mesma coisa. Essa mesma coisa que funciona basicamente com um mecanismo de fazer graça das relações familiares, mais recentemente, ela gerou, para pensar, por exemplo, nas séries criadas pelo Seth MacFarlane, que é o criador do Family Guy, depois do American Dad, depois do Cleveland Show, e tem mais um, não me lembro agora, ele fez várias, e elas são todas muito parecidas, mas ele vai variando essa fórmula, problemas são parecidos, o Peter Griffin é o pai, que se parece um pouco com o Homer Simpson, a Lois Griffin é a mãe, mas ela já é um pouco diferente da Marge Simpson, mas de repente tem um filho e uma filha, mas também tem um cachorro que fala e um bebê que fala, e ele tem sotaque inglês, beleza, então ele vai variando essa fórmula, mas também já há um bom tempo, se não me engano há mais de 20 anos, a gente vê que a gente está ficando velho quando a gente lembra do começo, começou o South Park, que era uma série também de animação cômica, com alguma estrutura, alguma semelhança com relação ao que já existia, mas que fazia um tipo de humor que é completamente diferente desse humor do sitcom familiar do desenho animado. A gente não tem exatamente um núcleo familiar e o humor baseado nas relações humanas que se estabelecem ali entre pai e filho, entre marido e esposa, a gente tem no South Park, eu já deixei de acompanhar há muitos anos, mas eu assisti assiduamente desde o começo por várias temporadas, a gente tem no South Park muitas vezes piadas que dependem muito claramente de coisas e pessoas que estão em evidência naquele momento. Então, eu não vou dizer que é um humor menos universal, porque acho que não dá para definir o que é o que não é universal, mas o tipo de piada que funciona na relação conturbada entre pai e filho, esposa e marido, etc., ele dura mais, porque essas relações são meio que iguais, e os problemas são parecidos e todo o resto. Agora, um episódio do South Park, como aquele em que o Bonovox eles descobrem que o Bonovox na verdade não é uma pessoa, ele é um cocô. Não sei se alguém já viu esse episódio. Não me lembro, acho que na época eu achei engraçado, mas eu nem lembro mais, mas basicamente o humor do episódio inteiro depende de uma figura pública, Bonovox, e do fato de que se descobre que na verdade ele não é um ser humano, ele é um, alguém fez um cocô no formato dele. Tipo, não interessa se é engraçado ou se não é, mas a diferença entre um South Park falando do Bonovox e de um Simpsons que há 30 anos faz mais ou menos a mesma coisa e as pessoas continuam achando engraçado é um pouco a diferença entre o Aristófanes que depende muito da gente conhecer quem são aquelas pessoas, depende muito da gente aceitar mais um humor escatológico e uma coisa mais ofensiva do que a comédia nova. A comédia nova do Menandro, do Plauto, do Terêncio ela trabalha com esse nível do humor familiar. Então sempre tem um pai velho, um filho rebelde que acaba com o dinheiro dele porque só consegue pensar em bebedeira e prostitutas, etc. Uma mãe que quando aparece é odiada pelo marido porque o casamento é uma desgraça, ou seja, coisas com as quais a gente se relaciona mais diretamente, são coisas que estão na base da estrutura familiar e da estrutura humana. Mas essa passagem do tópico de xingar o camarada que está lá, que é, sei lá, o chefe general de Atenas na Guerra do Peloponeso fazendo merda, é muito diferente de fazer uma comédia com um cara que não tem nome, que é o fulano que é o pai, o fulano que é o filho, o fulano que é a esposa. E a gente vê essa mudança acontecendo na trajetória do Aristófanes nas últimas três ou quatro comédias porque ali já não tem mais como. A guerra acabou, a se perder, liberdades individuais estão em risco e o comediógrafo demonstra com a sua produção que já não há mais espaço para livre expressão. E aí a gente percebe que, portanto, do século IV em diante, no mundo helenístico, já diferente, portanto, do mundo helênico de Atenas do século V, no mundo mais cosmopolita, mais espaçado, tanto no espaço quanto nas estruturas sociais, em que o Império Alexandrino está se expandindo como um império por praticamente todo o mundo ocidental conhecido, todo o Mediterrâneo, etc., ali também um pouco por conta desse espaçamento geográfico e da difusão de um helenismo já muito mais diluído e muito menos patriótico ou, não diria patriótico, mas voltado ou até no centro de cidade-estado ou da identidade de ateniense, etc., ali a gente vê que o cômico também passa a ser mais, entre aspas, universal, e a base da comédia vai passar a ser a unidade familiar e os relacionamentos amorosos. Então, aqui a gente tem a ocasião de ver duas coisas ao mesmo tempo, uma comédia sobre crítica literária que, ao fazer isso, faz uma espécie de debate cômico-paródico da tragédia, coloca a tragédia em questão, e também uma comédia que funciona como qualquer outra comédia do Aristófanes, que depende de uma série de episódios aparentemente sem nexo entre si, coisas meio absurdas acontecendo, tem o nível do cômico aqui que é, eu vou ler alguns trechos, não vou fazer aquela leitura da peça inteira hoje, vou ler alguns trechos, tem a passagem que eles encontram um cortejo levando um cadáver e o Dionísio Xanthias começam a falar com o cadáver, ô presunto, você não leva essa bagagem pra gente aqui lá pro inferno? Aí o presunto falando, só se me pagar duas dracmas, duas eu não tenho, faz por uma, aí ele fala, não, prefiro estar vivo, tipo, é um cadáver fazendo uma piada com eles, isso é completamente fora da verossimilhança, da razoabilidade, eles ainda não chegaram no inferno, eles estão descendo, fazendo a viagem pro inferno. Então, assim, vamos tentar esmiuçar minimamente a estrutura dessa comédia pra depois, na comparação aí bastante panorâmica com as comédias que vêm nas duas semanas seguintes, a gente poder ter alguma ideia de, vejam, é panorâmico, é uma disciplina que abrange um espaço cronológico muito grande, gêneros literários e dramáticos muito diferentes entre si, então é a partir dessas discussões mais tópicas que eu espero criar algum tipo de interesse em vocês por esses temas pra que vocês possam navegar pelos gêneros antigos e de repente ler outras coisas, assistir outras peças e assim por diante. Aristófanes tem algumas comédias que são incríveis, tem As Mulheres na Assembleia e tem Lisístra, que são duas comédias proto-feministas, Lisístra faz uma, propõe uma guerra, uma greve de sexo que as mulheres organizam pra pinir os maridos pra encerrar a guerra, por exemplo. Tem uma comédia chamada A Paz em que o protagonista sobe num besouro rola-bosta que voa até o céu onde ele vai tentar resgatar a deusa Paz que foi presa e por isso a cidade está em guerra. Então assim, são coisas muito malucas acontecendo, mas ao mesmo tempo algumas delas são bastante interessantes. A Lisístra, Lisístra, por exemplo, tem diversas reescritas e readaptações de várias maneiras, vários tipos, chegando, por exemplo, a um filme contemporâneo, deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês, porque agora o nome está me fugindo, mas é um... Puxa vida! Spike Lee, como é que é o nome? Deixa eu ver. Ah, achei! O nome do filme é Chirac, é de 2015. Não sei se alguém já viu, mas ele é uma adaptação da Lisístra da Doris Tofanes. Estou escrevendo aqui para vocês. e, enfim, ambientado na Chicago contemporânea, com os problemas relacionados a... a... machismo, racismo e todos os problemas que a gente tem hoje. Então, assim, o Aristófanes é uma figura que acaba influenciando muitas outras manifestações posteriores, e é nesta peça, as rãs, que a gente tem o coro de rãs ou de sapos, que enunciam na sua primeira aparição do coro a famosa onomatopeia de rãs em grego, brekekekeks koaks koaks brekekekeks koaks koaks e eles ficam repetindo isso como uma tentativa de imitar o som das rãs. essa mesma expressão brekekekeks koaks koaks ualu que é o termo grego todo que muitas vezes não é nem traduzido justamente por causa dessa sonoridade porque ele não diz nada, ele é só uma uma onomatopeia foi utilizado, por exemplo, no comecinho dos primeiros parágrafos do Finnegan's Wake do Joyce. Então, em qualquer texto mais genérico, mais abrangente sobre Aristófanes vocês vão encontrar muitas informações a respeito da influência explícita do Aristófanes em Shakespeare, em Joyce, em uma série de autores contemporâneos, mais contemporâneos e mais novos de Shakespeare pra cá, porque ele de fato é um autor extremamente importante. A gente lê pouco, a gente vê poucas encenações do Aristófanes, mas ele é extremamente importante. Então, a gente vai entrar aqui na comédia. Os personagens principais são o Dioniso, Deus do teatro, e o Shantias, que é o escravo dele. Então, a primeira coisa que chama a atenção aqui é o papel do escravo. Como a gente vai ver na comédia nova grega e romana do século IV em diante, o escravo passa a ser um personagem com bastante voz e com uma caracterização intelectual que muitas vezes é superior ao seu senhor. Então, ou ele é mais inteligente, ou ele é mais esperto, ou as duas coisas. Em alguns casos, ele propõe, através das suas maquinações, nos enredos, uma inversão de papéis. Então, é comum a gente encontrar na comédia antiga, tanto a comédia grega antiga quanto a comédia nova greco-romana, o escravo invertendo a relação de escravo e senhor, proporcionando aquilo que a gente conhece na literatura, na teoria literária, como carnavalização, que é um termo que fica mais popular com o Bakhtin, que é essa ideia de inversão de valores. Claro que um escravo na antiguidade não poderia ocupar essa posição, mas na ficção dramática, ou seja, nas comédias, o escravo quase sempre é superior ao seu dono, o que gera um efeito cômico, mas também um efeito de uma espécie de revanche social para uma sociedade escravagista, como é a sociedade grega e romana, em que escravo não tem cidadania, não tem direitos, não tem nome, não tem nada, não pode nem entrar no mundo inferior, como a gente vê nessa comédia aqui. O Xantias não pode subir no barco do Caronte, porque ele é escravo. Mas, ao mesmo tempo, como a gente vê tematizado nessa comédia aqui, Atenas estava tão desesperada no final da guerra do Peloponeso que teve que, cadê aqui o nome da batalha? Que em 405, no mesmo ano em que essa comédia é representada, na batalha naval de Arginusa, Arginusa, depois vocês podem procurar, vencida pelos atenienses contra a Esparta, depois de uma derrota terrível na Sicília, os atenienses conseguem ganhar dos espartanos uma batalha, essa batalha de Arginusa, mas eles perderam tanta, tanta, tanta gente, cerca de 5 mil homens nessa guerra, que eles precisaram de muitos voluntários para lutar, inclusive escravos, e eles ofereceram em troca para os escravos a alforria e a cidadania. então os atenienses estavam no desespero total e absoluto e oferecendo liberdade e alforria para escravos que lutassem nessa guerra, uma guerra que foi vencida a um custo alto demais, já muito perto do final da guerra do Peloponeso, quando Atena seria derrotada definitivamente. E essa menção a essa batalha que foi lutada por muitos escravos é feita em diversas passagens aqui da peça, como uma espécie de crítica, crítica social foda, como a gente diz, o cara está apontando o dedo para problemas sociais. Tem uma outra menção específica ao fato de que nessa época as moedas atenienses estavam tendo que ser feitas de bronze pintadas de prata, porque os espartanos tinham tomado uma mina de prata de Atenas e eles não estavam mais conseguindo fazer o próprio dinheiro. Eles só atingiam com prata em volta uma moeda de um metal de qualidade inferior. Então essa referência aparece também diversas vezes na comédia. Aristóteles não está só apontando o dedo para pessoas públicas, mas ele está também falando de questões que acontecem com ele. Então o par Dioniso e Xantias, que está o tempo todo junto na comédia, funciona de um jeito muito curioso por causa dessa carnavalização constante. O Xantias, embora seja tratado como escravo e na primeira metade da comédia está ajudando Dioniso a descer até o inferno para resgatar Eurípides, na segunda ele meio que desaparece, ele acaba em algum momento, por exemplo, em dois momentos, ele acaba trocando de lugar, trocando de identidade com Dioniso. E ele contracena com um Deus que, se vocês viram a aula sobre bacantes e se leram as bacantes de Eurípides, devem se lembrar que não é qualquer Deus, é o Deus do transe, o Deus da intoxicação, o Deus da tragédia, o Deus da transformação, o Deus da instabilidade, do fluxo, do movimento, é um Deus poderoso, o Deus louvado nos festivais dramáticos atenienses, nas Dionisíacas, nas Lenéias e assim por diante. Então, esse Deus que está aqui fazendo um papel bastante cômico e sendo outsmarted, sendo derrotado em inteligência pelo seu escravo, não é qualquer Deus, ele é o Deus da tragédia. Eu não vou ter, portanto, muito tempo para ler passagens, eu vou escolher só algumas, eu não quero me estender demais hoje, realmente, eu acho que não há necessidade de a gente fazer aulas de mais de duas horas, mas eu acabo me excedendo. Na primeira parte, então, o que a gente vê é Dioniso com um desejo por Eurípides, desejo de Eurípides, como ele menciona, eu até vou pegar a passagem especificamente em que ele fala disso, ele estava, ele encontra, eles vão até a casa do Heracles, que é o Hércules, que como vocês sabem, ou não sabem ainda, mas vão saber na aula da semana que vem, é filho de Zeus também, mas com outra mãe, um mortal chamado Alcmena, o Dioniso é filho de Zeus com uma mortal chamada Semele, então eles são meio irmãos, né, Dioniso vai até a casa do Hércules, que é aquele cara sempre representado como fortão, meio burro, e cheio de, comicamente glutão, e forte demais, estabanar, um monte de coisa, eles vão até a casa do Hércules para perguntar para ele qual que é o caminho mais fácil para o inferno, porque ele diz lá no verso 53, 4, que a leitura de Andrômeda, do Eurípides, privada, me detinha, me entretinha no barco, e a súbita paixão me escravizou o coração, sabe como é? Então o Dioniso explica para o Hércules que ele quer descer para o inferno porque ele estava lendo Eurípides e ele ficou escravizado pela leitura dessa peça. Isso logo depois ele bateu na porta da casa do Hércules e ele está fantasiado de Hércules, o Dioniso está com uma pele de leão na cabeça e uma clava como a que o Hércules usa, então ele está usando adereços ridículos embaixo do que já é uma figuração divina dele que é, como a gente viu nas bacantes, exótica, porque o Dioniso ele é indeterminado com relação ao gênero, ele usa adereços que não são tipicamente os adereços masculinos e todo o resto, então por exemplo quando ele chega Hércules diz para ele no verso 46 como não rir ao ver a pele de leão sobre a anágua amarela é tua criação? E a bota salta a agulha junto com a daga provém de qual quebrada? Então Hércules está tirando sarro do Dioniso porque Dioniso está fantasiado de Hércules mas ao mesmo tempo por baixo ele continua lá com roupa de salto agulha e uma anágua e todo o resto. Uma nota sobre a tradução do Trajano Vieira que eu estou usando aqui edição da finada Cossack Naif é uma edição de 2014 é uma tradução absolutamente excelente é uma tradução extremamente bem feita porque o problema específico do Aristófanes é que ele faz muita graça com a linguagem muito trocadilho muito jogo de palavra muitas alusões específicas a trechos elevados de tragédia repetições de trechos de outras peças e piadas que dependem muito da linguagem portanto xistes jogos de palavras trocadilhos e todo o resto e o Trajano se propõe aqui a fazer uma tradução que às vezes como ele mesmo diz se afasta um pouco do sentido para tentar conseguir um efeito poético e cômico digno de Eurípedes ele critica na introdução o pendor acadêmico das traduções universitárias que muitas vezes tentam ficar mais fiéis ao sentido e acabam perdendo um pouco do efeito mas o Trajano claro não está longe do sentido ele é um helenista já professor da Unicamp há muitos anos há mais de 25 30 anos não sei que traduziu muita coisa já Odisseia Líada várias tragédias e o Aristófanes dele está entre as coisas que eu mais gosto das traduções dele a gente leu as bacantes nas traduções dele na tradução dele também então há algumas traduções de tragédia do Trajano das quais eu discordo um pouco acho que ele perde um pouco o tom em alguns lugares mas em alguns momentos ele realmente em alguns muitos momentos ele acerta em cheio e aqui o Aristófanes dele é sublime então a gente vê que o momento inicial da comédia é esse em que Heracles é consultado pelo Dionísio e pelo Xanthus para saber como é que eles chegam para o inferno e essa parte é muito engraçada porque o Heracles fala assim você pode pegar uma banqueta e uma corda para enforcarte isso é um caminho fácil ou então pode pegar a tigela ele fala tigela de cicuta exato é veneno mas é uma senda fria hibernal Dionísio diz que gela as rótulas dos joelhos num zastras ué então queres que eu cite uma que é só descida por Zeus não sou chegado a exercícios físicos é porque o Dionísio aqui também está sendo representado como alguém que é adora beber e bimbar como diz a tradução do Trajano então o Heracles fala para ele sabe aquela torre não sei onde ele sobe lá e quando falarem alguma coisa do tipo vai você pula e cai aí você chega rápido no inferno aí o Dionísio fala não, não gostei é complicado demais é tudo muito dolorido então faz assim vai pelo caminho mais longo que é o que eu peguei você tem que cruzar aquele lago chegar no lago imenso sem fundo possivelmente o Aqueronte e de lá você desce passa a ter um barqueiro no caminho o barqueiro é o Caronte e assim por diante e aí o Heracles começa a descrever o inferno e vejam quando a gente tem descrições do inferno na literatura na antiguidade ou catábases que são essas cenas em que na literatura a gente vê uma descida ao mundo inferior essas coisas geralmente são muito solenes você vê em Homero a catábase na Odisseia depois mais adiante a catábase do livro 6 da Eneida do Virgílio absolutamente estonteante ele descreve todos os cantos do inferno numa topografia maravilhosa dizendo quem está onde e é sempre tudo muito sofrido pesado porque é o inferno é o mundo inferior aí o Heracles vai contar como é ele fala assim é o lodaçal permeia o resto a merda flutuante onde jaz o homem que um dia foi grosseiro com o próprio hóspede ou quem comeu em troca de uma grana um moço quem espancou a mãe ou esmurrou o queixo do pai sem esquecer ou viu o pejorador ou quem colou alguma frase do Morsimo que é um poeta que ele está tirando o salvo aqui então ele coloca citação de um poeta ruim como uma coisa pior do que bater no pai e espancar a mãe aí ele conta que as pessoas que estão chegando ali que estão no inferno também são os iniciados nos mistérios de Eleusis e agora o couro passa a ser não mais o couro das Hans mas o couro desses desculpa o couro das Hans vai chegar daqui a pouco a cena em que eles falam com o morto depois que eles abandonam já o Heracles e o Dioniso está fantasiado de Heracles para descer para o inferno isso porque o Heracles já desceu uma das coisas que o Heracles teve que fazer nos 12 trabalhos é descer e capturar o cão Cérbero aquele de três cabeças que protege o inferno e ele conseguiu então o Heracles já desceu e já voltou por isso que o Dioniso vai lá perguntar para ele como é que faz aí eles estão indo o Shantia está carregando toda a bagagem do Dioniso um pouco antes de eles encontrarem o Caronte nesse barco as cenas são assim uma atrás da outra ele acabou de sair da casa do Heracles daí ele já está no lago e já tem o barqueiro e quando eles estão quase chegando o Dioniso fala no verso 170 já visto um grupo carregando um defunto ei psiu será que ficou surdo seu presunto fazes carreto de bagagem para o Hades e o morto diz quantos volumes e ele diz um só o morto meu preço duas dracmas e o Dioniso isso é um roubo o morto fala vamos embora então Dioniso diz demônio de homem alto lá negociemos o morto diz ou me dá as duas dracmas ou não tem negócio uma dracma e meia preferia reviver é tipo como se fosse uma piada no meio do negócio uma piada atrás da outra muitas vezes sem uma sequência narrativa muito clara mas sempre com pequenos esquetes que também funcionam bem como sistema cômico o Xantias responde mas que tipo mais metido vai te fuder deixa que eu me encarrego então aí ele resolve levar as coisas eles chegam no Caronte o Caronte diz que é proibida a entrada de escravo se não arriscou a vida na guerra náutica já fazendo uma piada com a situação daí o coitado do Xantias não pode entrar no barco o Dioniso entra no barco tem que ficar regando remando o barco do Caronte e é durante a travessia desse lago que eles encontram um coro de Hans que já inicia um brequequequex coax coax verso 219 e repete isso várias vezes brequequequex coax coax eu não vou ler muito os coros porque eles também são bastante paródicos da tragédia e por conta um pouco dessa paródia como a gente já viu nas outras tragédias às vezes o coro é mais incompreensível do que os episódios porque se trata efetivamente de música espetáculo ele é alusivo ele é refinado ele não tem um elemento narrativo muito claro então o coro é celebratório o coro é performativo performático e aqui na comédia também só que acrescenta-se a isso o fato de que às vezes ele parodiando a tragédia fica muito mais incompreensível alusivo enigmático porque o objetivo é fazer graça né bom então vamos adiante para não ficar muito em cima do texto eu gostaria de ter tempo de falar um pouquinho de cada uma dessas coisas depois o coro das rãs sai Dioniso e Xantias seguem até o inferno chegando lá eles encontram um coro de iniciados nos mistérios eleusinos nos mistérios há vários cultos de mistério na antiguidade então o coro muda também é só em uma aparição que o coro é composto por rãs quase todas as muitas das comédias do Aristófanes tem como título o nome dos personagens do coro assim como várias tragédias também as bacantes são as bacantes que estão no morro mas também são as bacantes que estão acompanhando Dioniso no coro as coéforas do Hésquilo são as patadas de libações que são as que estão no coro as eumênides do Hésquilo a segunda e a terceira peças da trilogia Orestia as eumênides são as fúrias que são o coro dessa peça então assim o fato de as rãs darem nome a essa peça e de aparecerem apenas uma um coro para fazer graça é ao mesmo tempo enigmático estranho e autoexplicativo a crítica não sabe dizer exatamente por que essas rãs estão aqui o que elas estão fazendo por que a peça chama rãs mas parece ser meio autoevidente é engraçado chamar uma peça pelo nome de personagens completamente irrelevantes que não fazem absolutamente nada dentro dela a não ser falar brequequeque escoax e afinal de contas não foi essa a frase que ficou mais famosa dessa comédia foi a resposta e daí eu acho enfim eu acho que eu não vou eu estou me coçando para ler passagens mais longas porque elas são muito engraçadas em alguns casos e muito ultrajantes em outros mas eu realmente vou me controlar aqui até por conta da do alto teor de ofensividade de muitas dessas passagens então vamos adiante para tentar explicar o fio narrativo se é que existe eles chegam lá no mundo inferior vem esse couro aí aparece o Dionísio se dirige a esse couro e diz assim verso 431 seria possível fazeres o obsequio de informar onde fica a casa de Plutão somos de fora acabamos de arribar então assim ele se dirige ao couro de almas dos mistérios no mundo inferior perguntando pedindo uma informação como você pega para um estranho para saber como é que chega no posto de gasolina e o couro diz muito elevadamente não é mistério bater estrada nem persistir em tua inquirição pois tens a porta dele à tua frente isso aqui parece tragédia mas é muito ridículo porque onde é que fica a casa do Plutão está aqui na sua frente e esse couro continua cantando usando palavras por exemplo como esse composto vocabular que o Trajano traduz no verso de 451 tem como beli dançariníssimo beli dançariníssimo beli dançariníssimo é um composto desses que a gente usa porque a a Trajédia grega usa muito Aristófanes usa muito põe várias palavras juntas Homero usa muito e daí os tradutores gostam muito de fazer isso e aí Haroldo de Campos faz isso a rodo Trajano Vieira gosta muito de Haroldo de Campos trabalhou diretamente com ele ajudando na tradução da Ilíada do Haroldo de Campos então ele usa isso ao mesmo tempo para traduzir de fato um composto de vocabulário sofisticado que tem no texto grego mas consciente também do cômico dessa palavra porque ela soa muito elevada mas assim tudo junto beli dançariníssimo é uma palavra ridícula mas é para ser então quando eles chegam na frente da casa do Plutão no mundo inferior eles encontram éaco o éaco é o porteiro da casa do Plutão ou do Hades e esse éaco para eles imediatamente e fala quem é? essa parte é muito boa gente eu vou ler um pouco mais para vocês terem gostinho da coisa então eles estão chegando eles tem que entrar para falar com o Plutão porque o Dioniso quer resgatar o Eurípides é isso que ele está fazendo aqui no inferno alto lá quem é? Dioniso diz o poderoso Heracles vamos lembrar que ele está fantasiado porque ele pôs uma pele de leão na cabeça e está levando uma clava na mão o éaco que é o porteiro o guardião do palácio do 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 Hades responde seu nauseabundo topetudo descarado canalha canalíssimo seu canalhérrimo sequestrador do cérebro nosso cachorro que removeste dando chave de pescoço quem era o guarda quem te racha agora ao meio então o Dioniso não estava esperando mas fantasiar-se de era não foi uma boa ideia que daí o porteiro do inferno fica muito puto com ele e continua lançando vários impropérios e ameaças eu vou ler esse trecho todo para vocês verem o que acontece imediatamente depois éaco continua eis o rochê do coração negror do estige e o escolho sangue gotejante do aqueronte te aguardam idem circunagens cães do cócito a serp centicéfala há de comer tuas vísceras de um bote rasga teus pulmões a moreia tartécia da trinase as górgonas hão de picar teus rubros rins e todo o resto que ainda houver de bucho em ti espera um pouco que irei chamá-lo com meus pés de velocista aí o Xantias olha para o lado para o Dioniso e fala assim o que aconteceu? Dioniso responde defequei vai ele cagou de medo ele cagou na calça aí o Xantias começa a fazer piada com isso e ele continua rebentarei de tanto rir levanta vai logo antes que um transeunte presenciado tipo assim tá todo cagado aqui vai resolver isso logo antes que alguém passe e veja aí Dioniso diz tô pifando aplica uma esponja no meu coração pode pegar tá aí aí onde? aí o Xantias ó deuses doiro é aí que tem seu coração Dioniso diz amedrontado meu coração foi deslizando o ventre abaixo é piada de cocô né gente? ele ficou com tanto medo do Éaco que ele se borrou todo literalmente aí ele propõe já que ele tá com medo do Éaco porque o Éaco acha que ele é o Éaclis de verdade porque ele tá fantasiado de Éaclis olha a questão da troca de identidade da representação que já é fundamental nas vacantes vai passar a ser um tema preferencial e de excelência na comédia então o que que o Dioniso faz que ele tá fantasiado de Éaco ele olha pro Xantias e fala assim pois bem porque ele Dioniso tá todo borrado de cocô e o Xantias tá tirando o sarro dele daí ele fala assim no verso 495 pois bem se és cabra macho e destemido e tens entranhas antifóbicas segura a clave a pele de leão e vira quem eu sou que cuidarei de transportar essa bagagem então ele diz o seguinte se as suas entranhas são antifóbicas você não tem problema de fazer de desinteria por conta do medo segura aqui minha clave e minha pele de leão e vira eu só que vira eu ele já tá fantasiado de Éaclis então ele pede pro Xantias pegar a fantasia de Éaclis que ele e Dioniso tá usando e ele e Dioniso vai se fantasiar de escravo o Xantias fala beleza passa pra cá nasci pra Anuir nasci pra servir você e aí por quê? porque o Dioniso tá com medo do Éaclis que foi buscar alguém pra puni-lo porque acha que ele é o Éaclis que roubou o Cérbero aí quando eles acabam de trocar de roupa aparecem as servas do palácio de Plutão e uma delas fala assim é o cara o Éaclis quem chega a casa é tua Perséfone assim que soube da visita foi logo assar o pão preparar a panela de polenta crepita um boi inteiro torta e bolos já cozinham faça o favor aí o Xantias fantasiado de Hércules fala assim ai nossa não tenho como agradecer agora ele se deu bem né ele é o escravo e o dono dele mandou ele pegar a roupa porque ele tava com medo e o Xantias vai ser recebido com banquete e a criada fala não por Apolo não permitirei que fiques circunolhando dando fora enquanto o frango é refogado as frutas secas são tostadas o vinho e o mel é misturado nas crateras faça o favor de acompanhar fico até meio encabulado ele diz para com isso sou eu quem não te deixo ir dentro te espera uma gracinha de flautista além de duas ou três dançarinas o escravo tá doido ele fala ouvi direito dançarinas duas três então ele além de ganhar um banquete ele vai receber favores sexuais de várias mulheres então duas três ele pergunta e a criada diz em plena floração se depilaram hoje aí vocês veem o nível do humor do Aristófanes o Dioniso fica revoltado e fala pera um pouco não estás levando a sério o papo de vestir a indumentária de Heracles tipo não você está levando a sério não é você que é o Heracles pode devolver aqui ele fala não mas você me deu poxa vida o Dioniso fala que deu que deus vou invocar os deuses para pedir o meu direito que deuses quais deuses não é pura tolice acreditar que és filho de Alcmena sendo servo sendo efêmero Dioniso dizendo isso para o escravo aí o escravo não tem outra solução se não devolver a roupa para o Dioniso quando Dioniso veste de novo a roupa de Heracles aparece uma outra personagem chamada hospedeira que vem e fala plátane plátane vem ver quem retornou acaso lembras do canalha que matou 16 pães da nossa hospedaria é ele por Zeus não resta dúvida aí o Xantias olha para ele e fala alguém está encrencado e a hospedeira continua a reclamar para não falar das duas dezenas de bratiolas três quilos cada e o Xantias vai tirando sarro a conta ainda sobra para alguém e assim vai aí no fim das contas a hospedeira e a sua colega plátane dizem vai buscar o meu patrão Cleão é o Cleonte uma figura pública política ridicularizada frequentemente pelo Aristóteles demagogo e para puni-lo então eles ficam desesperados e fogem dali e quando na próxima situação o Dioniso já aliviado porque ele não foi punido por essas figuras que iam ser convocadas pela hospedeira e pela sua mulher o Dioniso diz o seguinte para o Xantias que um raio cai em mim se não adoro Xantias aí o Xantias fala pode ir parando nem pensar já entendi não serei Heracles de novo então ele está já antevendo que o Dioniso vai pedir para tocar o figurino mais uma vez aí o Dioniso responde meu amigo do peito irmão camarada claro que uma tradução cômica que é também ao mesmo tempo alusiva a música do Roberto Carlos aí o Xantias diz escravo e efêmero como eu me passaria pelo filho de Alcumena portanto agora o cômico que deriva dessa fala significa que o Xantias usa as mesmas palavras que o Dioniso tinha usado para dizer antes que ele era só um escravo e ele não podia se fazer passar por Hércules quando o Xantias estava sendo convidado para dentro da casa para um banquete e para orgias muito bem é a cuvolta e a gente está perto do fim da primeira metade são duas metades da peça e quando o Eaco volta ele já vem mandando prender o cleptomaníaco desculpe o cleptocanino como ele diz no verso 605 prendei quanto antes o cleptocanino tem contas a pagar loguinho e agora como o Xantias tinha sido obrigado a pegar o figurino mais uma vez eles trocaram várias vezes a Isabela disse parece que estou assistindo o Zorra total é mais ou menos isso o Zorra na versão antiga aquela que não tinha noção eles trocaram de figurino mais uma vez parece os Trapalhões também os Trapalhões também tem muito essa estrutura da carnavalização em que o Didi Mocó que é o protagonista ele faz um personagem de origem nordestina e que é caracterizado como alguém de uma estatura social inferior por exemplo Aldedé que é rico sofisticado e que é muitas vezes alvo de piadas homofóbicas e uma série de coisas e sempre é o objeto do riso porque o Didi planeja muitas armações e aventuras para ele uma figura de extração social inferior superar os ricos e supostamente melhores do que ele em astúcia então esse mecanismo é um mecanismo universal um mecanismo básico o Xantias quando ele se dá bem o dono dele vai lá e fala assim não me devolve a roupa do Heracles aí quando ele se dá mal ele tenta devolver a roupa do Heracles para o Dioniso nesse momento ele teve que pegar de volta Dioniso está de novo vestido de Heracles quando chega o Eaco o guardião do portal do palácio isso está no verso 600 e pouquinho então ele manda prender aí o Dioniso agora é que olha para o Xantias e fala alguém está em maus lençóis se deu mal camarada aí o Xantias falou assim não eu não quero morrer quer dizer verso 613 por Zeus quero morrer se estive aqui uma só vez não eu não vim aqui ele está fantasiado de Heracles o Eaco acredita que ele é o Heracles aí ele fala não eu nunca vim aqui eu quero morrer se eu vim aqui antes se eu roubei qualquer coisinha estou disposto então a apresentar uma proposta pode pegar o meu servo e colocá-lo à prova e me matar se concluíres que eu errei ou seja pega o meu escravo aqui do lado tortura ele para saber se eu estou falando a verdade ou não veja quem está falando isso é o escravo fantasiado de Heracles que diz pega o meu escravo que é o Dioniso que é na verdade o dono dele espanca ele para você saber se eu estou ou não estou falando a verdade o Eaco fala assim como assim por a prova o que você está propondo estou propondo prender no pau de arara pendurar torturar com oriço esfolar retorcer pôr azeite no nariz morar vivo tudo menos sovar com alho ou cebola a linguagem é muito rápida a tradução é excelente para dar essa sensação de que uma lista de elementos utilizados como tortura física que normalmente é usada contra escravos na antiguidade esse é um tema recorrente na comédia nova também os escravos sempre tematizam de forma cômica porque está dentro da comédia mas claro chamando a atenção para um problema seríssimo que na época já é percebido como um problema seríssimo que é a tortura de escravos então é o escravo que está propondo fingindo que Dioniso é o seu escravo que o Eaco torture Dioniso para obter a verdade e o Eaco fala parece justo é verdade aí Dioniso fala não, pode parar vou avisando que ninguém encosta um dedo em mim sou imortal a culpa é única exclusivamente tua eu sou um imortal não posso Ué, como assim imortal? afirmo ser eterno filho do cronida ser ele meu escravo então ele fala ele é que é meu escravo uma razão aí o escravo Xantes que está se passando por Dioniso fantasiado de Hércules diz mais uma razão para açoitá-lo se ele for imortal não sente nada pois é imune ah é Dioniso diz se você também diz que é um deus porque não pode suportar umas porradas aí o Xantes diz bom, realmente é um argumento justo então quem chorar primeiro entre nós dois pedir arrego da tortura concluirás Eaco que não tem parte com olímpicos então o que o Xantes propõe é que ambos sejam submetidos à tortura física e aquele que reclamar primeiro ou gritar de dor ou chorar perde e vai ser considerado o falsário a cena é absurdamente violenta e cômica ao mesmo tempo porque os dois não admitem qualquer tipo de manifestação de dor então a gente tem só para dar um exemplo o Eaco diz agora uso este instrumento está aqui perto do verso 650 aí o Xantes fala vai, manda a bala ah o Eaco diz aqui tem interjeição doeu? ele não, Nadinha só pensava nas festas de Heracles em Diomeia aí agora vai para o Dioniso mas que homem santo deixa eu tentar no outro aí vai lá o Dioniso diz oh, oh e Eaco diz o que que foi? nada deslumbram os cavaleiros e por que choras? sinto perfume de cebola é muito é muitos trapalhões mesmo sabe? só que eles estão fazendo com coisa muito séria eles estão sendo ambos torturados em cena e aí chega uma hora que o Eaco fala oh, eu não sei quem aqui não consigo distinguir quem está falando a verdade quem não está então vamos lá dentro para o palácio que lá a gente pede para o meu senhor dizer quem é que é verdade então acabou a primeira parte da comédia eles chegaram e entraram no palácio de Plutão a segunda parte inteira e a comédia aqui é dividida praticamente de forma simétrica com mais ou menos 700 versos antes e mais ou menos 700 versos depois do centro dela que é a parábase como eu tinha mencionado é um movimento em que o coro faz um monólogo que se dirige diretamente para a plateia e que muitas vezes apresenta comentários e críticas do próprio poeta dramaturgo Aristófanes ou a sociedade ou a elementos que são identificados nominalmente e assim por diante e parece haver aqui nessa parábase eu não vou ler ela inteira porque ela tem um pouco mais de 50 versos parece haver aqui uma espécie de lamento pela decadência e uma espécie de louvação dos velhos tempos aquele velho tema clichê de que no meu tempo era melhor e agora as pessoas estão todas corrompidas etc só para dar um exemplo no finalzinho o verso 718 o coro nessa parábase portanto dando voz direto para o poeta falando com o público diz não é de hoje que se nota que a cidade age com gente bela e boa como com moeda antiga ou como com moeda utilizada hoje em dia fazendo alusão a aquele problema recente de que eles não tem mais nem metal que valha o suficiente para fazer moeda eles tem que pintar as moedas de bronze de prata para fingir que ela vale o peso de prata que ela tem então diz não é de hoje que se nota que essa cidade age com as pessoas belas e boas como como se age com as moedas hoje em dia ele compara pessoas belas e boas como as moedas de outrora e o modo como a cidade trata essas pessoas como se elas fossem moeda de hoje em dia sem valor não era adulterada e possuía ao meu olhar fulgor inigualável máxima na precisão com que um artista assim zelara válida em todos os ambientes gregos reputada entre os bárbaros em seu lugar optamos pelo bronze ordinário cuja cunhagem sórdida se deu há poucos dias entre oriundos da cidade o que sabemos sábios nobres corretos homens de beleza e generosos ases no esporte musicistas dançarinos logo os descartamos já os ruivos e os atijolados de fora torpes de ancestrais não menos torpes últimos a aqui chegarem deles nos servimos sem problemas então assim isso para dar o tom dessas parábases que faz ou tematiza uma espécie de estado degenerado da cidade de Atenas contemporânea com relação à glória dos dias passados esse não é costumeiramente um tema do Aristófanes essa não é em geral a posição do Aristófanes isso é claramente uma posição tipicamente conservadora que ele adota com muita clareza porque se a gente observar o movimento da comédia ele vem de um Dionísio inicialmente arrebatado pela beleza do Eurípides que é o tragediógrafo novo e que desce aos infernos para recuperar esse tragediógrafo novo porque ele é inovador porque ele é sofisticado porque ele não é aquela coisa empolada que era o Esquilo a gente já vai ver essa questão das características dos dois como elas estão retratadas aqui mas ele desce lá mas no fim das contas ele tem que ser juiz de um concurso entre Esquilo e Eurípides e acaba escolhendo Esquilo porque a pergunta final do concurso a pergunta de um milhão de dólares é o que você propõe para a gente melhorar essa cidade é tipo entrevista de de Miss depois que o que você faria para consertar a humanidade a Miss ela além de ser submetida a um padrão de beleza ridículo e absolutamente muito mais exigente do que o normal ela ainda é interrogada e espera-se dela que ela tenha inteligência então é um tipo de submissão absoluta a padrões muito elevados mas o que acontece efetivamente aqui no fim das contas para resolver quem é que vai ganhar esse concurso a pergunta é essa o que você faria para melhorar a nossa cidade a resposta do é que vence o negócio já vou chegar lá e ela tem muito dessa natureza a gente precisa resgatar os valores antigos precisa é proposta de intervenção desculpa não estava acompanhando não entendi o comentário é não está explicada isso é enfim e aí o que a gente vê é uma ideologia inicial de louvação ao novo ao moderno e um final da comédia que acaba escolhendo resgatar os valores perdidos um pouco como resposta à corrupção decadência cultural política social de Atenas que vai efetivamente culminar um ano depois dessa dessa comédia na derrota na guerra do Peloponeso uma postura que aparece aqui se ela é efetivamente a postura adotada pelo poeta ou não não interessa muito ela aparece então depois da parábase a gente vê Xântias primeiro conversando com um escravo qualquer lá do palácio do Plutão e o escravo está chegando e o Xântias fala o que está rolando ali ele fala ali no verso 757 mais ou menos que rififia é esse que acontece dentro que baixaria o escravo a Esquilo e Eurípides ah um negócio um negócio grande ocorre grande entre os cadáveres uma revolução o escravo não sabe muito o que está rolando ali ah é por qual motivo é que existe uma lei ali que abarca as artes as de maior relevo e expressividade segundo a qual o Bambambam melhor que os émulos passa a ter rango pago em pleno Britaneu com o trono ao lado de Plutão então eles estão brigando por causa dessa história dessa lei que diz que no inferno quem for o Bambambam melhor que aqueles que tentam imitá-lo ou que tentam superá-lo tem o rango pago em pleno Britaneu o Britaneu é um edifício público de Atenas uma espécie de Capitólio para usar uma metáfora mais contemporânea com trono ao lado de Plutão mas na verdade esse cara recebe as honrarias no inferno é mas por que que está rolando essa briga o Xantias quer saber aí o escravo explica é que nem bem desceu Eurípides já começou a dar seu show veja Eurípides acabou de morrer há pouco tempo Esquilo morreu há muitos anos isso no momento da encenação da peça tá então o escravo diz nem bem desceu Eurípides já começou a dar seu show entre os ladrões e os batedores de carteira arrombadores parricidas no ar são a maioria a turba ouvindo inebriou-se com seus giros raciocínios seus antirraciocínios é o melhor o raro foi como Eurípides subiu ao trono outrora ocupado por Esquilo isso claramente é uma piada e uma crítica ao estilo do Eurípides porque o que ele está dizendo é que todos os vagabundos do inferno adoram a poesia do Eurípides então ele ganhou fácil o trono do Esquilo aí o Xante disse nossa mas não apedrejaram ele não pelo contrário o povarel propunha aos uivos um pleito para ver quem era o mais do ramo por Zeus aqueles delinquentes sim claro mas o Esquilo não tinha apoio de ninguém aí o servo diz gente de bem é minoria aqui e lá então assim não tem como o Esquilo ter apoio porque as pessoas de bem estão em minoria o Eurípides louvado inicialmente pelo Dioniso agora já está sendo retratado como uma figura danosa para a sociedade uma figura que não representa os ideais do cidadão de bem e o Esquilo por outro lado é esse essa figura que representa esse ideal dos tempos idos então eles vão fazer um concurso mas e aí o Xante se pergunta mas e o Sófocles abriu mão de assentar no trono tirou o corpo fora assim que descendeu estendeu à direita deu um beijo em Esquilo e renunciou ao trono a seu favor então ele resolveu não entrar na batalha manda ver aí Esquilo estou do seu lado a gente sabe também que o Sófocles durante a produção escrita dessa peça ele ainda não tinha morrido ele morreu um pouquinho antes da encenação e aí até onde a gente sabe Eurípides deu uma garibada em algumas passagens do texto para incluir o Sófocles também no mundo inferior porque se ele estivesse vivo durante a encenação não seria muito razoável e colocá-lo no inferno junto com os outros dois tragediógrafos por isso ele aparece pouco aqui e aí como é que eles vão fazer esse concurso verso 798 calcularão o peso da tragédia aí o escravo diz trarão esquadros réguas para os versos formas quadradas mas vão fabricar tijolo cunhas e compassos pois deseja Eurípides avaliar tragédias disse verso a verso então eles vão fazer o trabalho do crítico literário meticuloso eles vão medir os metros as rimas não tem rima a métrica e o tamanho do verso e o que ele diz fazer aquela crítica bem fina bem detalhada bem entre aspas aqui para representar o que está acontecendo chata o que eles querem é esmiuçar toda a tragédia ah é quem que vai ser o juiz pois é eles não tinham ninguém para ser juiz mas de repente apareceu o seu senhor o seu dono e por ser do ramo atribuíram-lhe a função então claro Dioniso o deus da tragédia de repente apareceu imediatamente botaram ele de juiz do concurso trágico gente daqui para frente é quase metade da comédia e é extremamente engraçado porque é um concurso entre Esquilo e Eurípides julgado por Dioniso tem várias provas como se fosse uma espécie de olimpíadas do poeta eu vou dar alguns poucos exemplos porque não adianta eu ler tudo aqui com vocês eu acho que vale muito a pena a leitura dessa peça como um todo então a gente tem a primeira fala do Eurípides então eles estão entrando em cena vocês podem imaginar sei lá uma luta de MMA alguma coisa assim o cara está entrando a primeira coisa que ele fala pode vir quente que eu estou fervendo o trono é meu não se equipara a mim em termos técnicos então ele está tentando humilhar o Esquilo aqui aí o Esquilo responde verdade o filho de uma deusa agreste olha quem diz seu colecionador de hiléria criador de mendicantes roupa e sergidor o fé o as de provar pelo que falas então a gente vê um Eurípides mais jovem mais descolado mais inovador que simplifica a linguagem da tragédia e um Esquilo um senhor que representa o ideal da tragédia que representa aquilo que o Eurípides depois vai chamar de um estilo balofo gordo trágico aí o Esquilo continua xingando ele de coletor de monodias dos cretenses introdutor do amor incestuoso na arte então eles se ofendem de várias maneiras é sempre muito divertido então eles tem que fazer uma invocação divina inicial cada um deles o Esquilo chama a invoca Demeter Deus a nutridora do espírito pudera ser merecedor de teus mistérios e Eurípides quando vai fazer a dele fala oh éter nutriente glote roteante intelecto inarina caça odores que eu enfrente ou afronte o argumento oposto Eurípides também está sendo representado de maneira cômica como um sofista o que ele faz muitas vezes é trabalhar a linguagem de maneira até mais mais persuasão do que conteúdo essa é uma crítica comum à sofística na antiguidade tanto nas críticas platônicas quanto nas críticas do Aristóteles a gente vê nos diálogos platônicos ou na metafísica do Aristóteles vários lugares em que os sofistas são colocados à prova porque os sofistas são filósofos mas ao mesmo tempo são popstars da linguagem eles viajam o mundo helênico dando palestras cobrando caro para dar palestra para formar outros oradores e eles desenvolvem tão bem a arte do discurso que eles acabam criando uma espécie de problema porque eles são tão hábeis no discurso que eles podem convencer qualquer um de qualquer coisa para ver um exemplo do tratamento da sofística na comédia do Aristófanes basta ler as nuvens do Aristófanes em que o Sócrates é apresentado como um sofista que tem uma escola de sofística e um pai endividado resolve matricular o filho nessa escola para poder enganar os credores então já começa por aí toda essa crítica mas o Eurípides de fato era associado a vários sofistas famosos da época colega amigo e enfim como o próprio Gorgias que é um dos sofistas mais importantes do período então o discurso dele parece ser um discurso que flerta muito com essa ideia de manipulação via linguagem de modificação do espírito via linguagem enquanto o Esquilo parece ser aquele que através da grandiosidade da honraria do próprio discurso do tema visa os efeitos mais potentes a gente vai avaliando isso conforme o concurso deles se desenvolve vou dar mais um exemplo a partir do verso 922 23 Eurípides começa a descrever a poética do Esquilo e ele diz assim depois de tantas abobrinhas na metade meti uma dúzia de palavras gordas com seus penduricalhos cheias de penachos bichos papões cruéis que assustam a plateia o Esquilo já diz pobre de mim ou ironicamente ou já começando a se sentir ofendido e o Dioniso para o Esquilo porque o Eurípides está falando aí o Eurípides continua faltava nitidez a tudo que escrevia e Dioniso olha para o Esquilo e fala por que não paras de ranger os dentes então o Esquilo está ficando nervoso revoltado com aquilo e o Eurípides continua escamandros e fossas águias grifos bronzeas no relevo do escudo termos a cavalo cuja decifração era impossível imagino que muitos de vocês olham uma fala como essa e pensam assim é realmente as tragédias que a gente viu até agora meio que são todas assim para um público desacostumado com essa linguagem parece que é isso palavras a cavalo cuja decifração é impossível e o Eurípides está falando o Aristófanes está pondo na boca do Eurípides uma crítica desse tipo com relação à poética trágica do Esquilo isso é bastante interessante porque não somos só nós que achamos um pouco difícil de compreender a linguagem trágica aí o Dioniso fala é verdade uma vez queimei pestana a noite inteira perguntando-me que pássaro seria o hipogalo fulvo o Esquilo fala é um estema pintado no navio seu tosco e o Dioniso ficou a noite inteira para entender o que que era o Esquilo vai lá e chama ele de tosco o Dioniso diz ah pensei que fosse Erixis filho de Filóxenos aí o Eurípides diz precisava meter um galo na tragédia então esse é o nível da discussão que a gente tem na segunda parte da peça Eurípides vai dizer eu por exemplo não punha equinogalos nem capriviados estampas que decoram os tapetes persas aí ele diz essa talvez seja a passagem mais importante da crítica do Eurípides ao Esquilo aqui dentro da peça do Aristófanes Tão logo recebi de ti a arte obesa da bravata da qual pendia parolice tratei de impor-lhe dieta retirei gordura com giro acelgas laxativas palavrinhas e suco de conversas que espremi dos livros monodia ao vapor mexido de cefisofon cefisofon é um colaborador do Eurípides segundo o que se sabe que teria ajudado na composição das tragédias e que teria ao se hospedar na casa do Eurípides para fazer esse trabalho seduzido a mulher do poeta isso aparece numa nota que eu acho bastante interessante então o que ele está dizendo é na verdade uma espécie de não apenas uma crítica literária mas uma tentativa de dizer o que faz Eurípides ao assumir o posto de novo poeta trágico importante que recebe uma tradição que já existe ele diz quando recebi de ti Esquilo a arte obesa fiz ela entrar numa dieta tirei gordura com giro exercício a selga relaxativa suco de conversa que exprimi nos livros e mexido de cefisofon esse colega dele basicamente o que ele fez a poética esquiliana era balofa estufada gorda etc ele foi lá e limpou do que ele considera excesso aí aí o Esquilo diz ah é não sei o que começa a reclamar ele fala desde o princípio Eurípides está dizendo todos tinham uma ação mulher escravo chefe velho ou donzela tinham direito a voz e de fato a gente vê uma diferença bastante impactante na poética do Eurípides porque ele começa a colocar em cena personagens não tão elevados quanto aqueles personagens do mito que a gente vê no Esquilo e no Sófocles então por exemplo a Electra a personagem filha de Cliteminestra e Agamemnon que é a heroína que junto com Orestes vai se vingar da Cliteminestra que assassinou Agamemnon lá no Agamemnon do Esquilo Electra é uma personagem que protagoniza três peças dos três tragediógrafos as coéforas do Esquilo depois a Electra do Sófocles e a Electra do Eurípides os três tem uma Electra como era comum os mitos principais foram trabalhados por vários autores diferentes mas a Electra do Esquilo é bastante elevada e praticamente não trabalha na vingança junto com o Orestes e ela vai se transformando até chegar em Eurípides numa pessoa que foi mandada pela mãe para morar no campo e ser esposa de um camponês pobre então a gente vê um personagem em cena que é um camponês pobre que é o marido da Electra e que recebe Orestes em casa e demonstra uma nobreza de caráter de espírito e um discurso altamente elevado do ponto de vista moral do ponto de vista trágico muito pouco esperado de uma pessoa sem nenhuma extração social então Eurípides numa tragédia resolve colocar a personagem principal morando num casebre casada com um fazendeirinho pobre e para mostrar por exemplo o caráter desse fazendeiro que sabia que essa moça era filha da rainha e que tinha sido exilada mesmo tendo sido obrigada a se casar com ela diz que nunca encostou a mão nela e nunca consumou o casamento porque não acha justo com ela então veja o Eurípides põe em cena figuras que não costumam aparecer nas tragédias o Esquilo quando ouve ele falar isso fala esse procedimento audaz não deveria ter te custado a vida você fica botando escravo velha mulher no palco você não tinha que ter sido assassinado morto pelo estado e Eurípides responde claro que não por Apolo agia como age um democrata bom então a gente está vendo que a questão aqui é uma questão realmente polarizada a gente tem oligárquicas e democratas na Atenas Antiga e uma série de revoluções complexas no sistema que não é sempre democrático a gente passa por uma revolução oligárquica a gente passa pela restauração da democracia a gente passa por uma crise militar social cultural uma peste de vários anos e uma guerra que devasta o mundo grego como um todo portanto Atenas está aqui efetivamente no meio de uma visão praticamente impossível de reconstituir a beira do precipício absoluto da falta de possibilidade de reconciliação como parece ser o caso nas democracias modernas a gente pensa por exemplo no que acontece na invasão do Capitólio a radicalização extrema das pessoas que são levadas a fazer aquilo pelo presidente ou não tanto faz não interessa aqui demonstra que a possibilidade do diálogo e da cooperação mútua e da solução para uma sociedade tão rachada e tão polarizada que não há mais nenhuma possibilidade de contato intelectual de um local de base comum para o diálogo algum tipo de sociedade que possa viver razoavelmente a gente vê dos dois lados bastante afastados se radicalizando cada vez mais não estou falando só de extrema direita também não estou falando só de Estados Unidos estou falando de sociedades que por crises e muitas crises de vários tipos moral, política, social econômica enfim militar acabam sendo levadas a situações de polarização extrema isso não é uma novidade não é uma coisa que é só nossa então apenas desse período final do século V é um lugar de impossibilidade de reconciliação o que vai acontecer vai acontecer basicamente só com o fim da guerra e a derrota dessa cidade o fim desse grande império é que o mundo pode seguir adiante eu espero que não seja essa a condição para que as sociedades contemporâneas possam voltar a uma coexistência pacífica e razoável vamos esperar que haja outros modos de estabelecimento de razoabilidade e consenso mínimo de consenso porque no fim das contas é disso que se trata então o embate entre Eurípides e Esquilo representa também visões ideológicas e visões sobre o papel da arte sobre o papel da linguagem na tragédia sobre o papel do assim chamado monumento da cultura da moralidade do ideal de beleza estética e todo o resto e da sua digamos entre aspas subversão assim como Eurípides é um autor que é considerado subversivo dentro da modalidade trágica ateniense Aristófanes também é radicalmente subversivo porque ele é um autor que a gente poderia chamar aqui do ponto de vista da sua composição poética da sua estrutura é um autor que com frequência é descrito pela crítica como vanguardista como subversivo não nesse sentido subversivo revolucionário político subversivo e revolucionário do ponto de vista da arte literária da arte poética da arte dramática então a gente está lidando com pessoas que esticam a corda do gênero que esticam os limites qualquer que tenha sido efetivamente a posição do Aristófanes com relação a quem é o melhor tragediógrafo isso na verdade pouco importa para nós o que importa efetivamente é ver em cena a encenação cômica da tematização desses temas trágicos da tematização desses gêneros da tematização da linguagem trágica então eu vou escolher mais dois ou três exemplos antes de encerrar para a gente não chegar então por exemplo num dado momento o Hésquilo se defende de ter usado linguagem muito elevada e muito solene com palavras do tipo 1058 canalha ideias grandes e conceitos pedem vocábulos robustos e proporcionais e é normal que um semideus use registro solene vista indumentária mais formal corrompeste o decoro que lhes dei em vida está reclamando por exemplo que Eurípides coloca deuses em trapos reis em trapos em cena e o Hésquilo não ele sempre adota aquilo que na retórica e na poética desde a antiguidade a gente chama de decoro decoro é a correspondência da linguagem e da matéria decoro trágico você está numa tragédia você não vai usar palavras de baixo calão você não vai usar um coloquialismo sabe esse tipo de coisa então você está escrevendo o Épica você é o Homero você não vai começar a usar xingamentos de comédia baixa e assim por diante aquela questão aristotélica o gênero pede o tipo de discurso o gênero determina o tipo de discurso que vai ser usado a Épica mais elevada a tragédia mais elevada a elegia mais rebaixada a lírica mais rebaixada ou mediana a comédia mais baixa ainda enfim tudo isso se reflete na poética antiga e no modo como ela é debatida aqui o que faz com que essa comédia todo tempo que estou falando tragédia o que faz com que essa comédia do Aristófanes seja considerada também por muitos críticos como um dos primeiros talvez o primeiro texto de crítica literária da antiguidade ele é anterior a poética do Aristóteles ele é anterior aos textos do Terêncio sobre arte dramática e anterior a vários outros textos helenísticos importantes tratados de poética e depois da arte poética do Horácio e assim por diante é um texto que tematiza efetivamente o fazer trágico o fazer poético muito bem é muito engraçado o que acontece depois porque cada um é em estado a recitar vários versos próprios enquanto o outro vai criticando e dizendo o que está errado começa de um jeito engraçado porque o Eurípides ele critica os versos do Esquilo do ponto de vista por exemplo da lógica então o Esquilo por exemplo no verso 1172 recita um verso dele no túmulo da tumba rogo ao meu pai escuta ouve aí o Eurípides fala de novo é óbvio que ouve escuta são a mesma coisa você está tipo falando a mesma coisa então esse é o nível da crítica do Eurípides ele fica pegando no pé de elementos lógicos aí o Esquilo fala assim então tá bom então agora você vai recitar os seus versos e ele diz me pouparei de descascar teus versos sílaba por sílaba teus prólogos destruirei com uma garrafinha caso a praza aos numes garrafinha é uma tradução do trajano muito maravilhosa para uma palavra grega que significa é uma pequena taça de azeite assim uma jarrinha aí o Eurípides fazendo uso de uma garrafinha sim ouviste bem tua poética comportaria o mundo inteiro saquinho tosamosinho ou a garrafinha conforme passo a demonstrar então a crítica aqui é a seguinte Eurípides ele libera tanto geral na tragédia que ele pode falar de qualquer coisa mas a tragédia não apenas do ponto de vista da linguagem mas também do ponto de vista do conteúdo ela não pode falar de qualquer coisa ela tem que falar de deuses mitos heróis mas você fala de tudo saquinho tosãozinho garrafinha não tem garrafinha tá no Eurípides ele tá usando aqui um recurso retórico aí o Eurípides fala então tá então demonstra aí ele fala demonstro recita então Eurípides Eurípides começa a recitar então ele diz várias passagens diferentes toda vez que ele fala uma passagem acontece o seguinte Egito desembarcando em Argos com 50 filhos a bordo de um navio e o Esquilo diz perdeu a garrafinha aí vai de novo Dioniso com seu tirso e peles de viado ao longo do Parnaso envolto pelas tochas no ímpeto da dança perdeu a garrafinha homem nenhum terá felicidade em tudo perdeu a garrafinha e o Esquilo vai criticando ele só usa essa frase pra criticar ele vai perdeu a garrafinha chega então eu vou perder a garrafinha agora pra não ficar mais tempo do que eu falei que eu ia ficar tem uma passagem muito maravilhosa na tradução eu tenho que ler essa última Eurípides pra criticar e fazer uma espécie de paródia dos coros do Esquilo inventa um coro do Esquilo que é assim olha que maravilhoso claro que a tradução aqui exerce um papel importante no cômico vocês já vão ver porque ele inventa então qual duplitrono atreu da mocidade grega tiramisú 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 manda cadela esfinge de asiagos dias tiramisú 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 com espada e com mão o pássaro feroz tiramisú 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 já quase insanos cães aeroerrantes tiramisú 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 quem se inclina por Ajax tiramisú 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 a piada é muito boa porque assim tem horas que eu tô ouvindo um coro trágico ou lendo e realmente parece que tá assim tá alguém lá falando umas coisas que pode ser com que eu tiramisú no final no final então Esquilo ganha a batalha porque ele propõe para a cidade a seguinte coisa rapidinho a pergunta do Dioniso então é uma pergunta de um milhão de dólares depois que eles fazem um concurso de peso do verso eles colocam cada um escolhe um verso próprio e coloca numa balança ao mesmo tempo eles recitam o verso depois colocam numa balança e os versos do Esquilo sempre estão mais pesados porque eles falam de coisas pesadas como a morte por exemplo que também é uma piada mesmo ganhando todos os os pesos de todos os versos que ele fala Dioniso ainda não tá satisfeito e não sabe como escolher e aí ele não sabe quem escolher ele tá em dúvida ele gosta dos dois ele fala não consigo amigos decidir por um verso 1411 pois com nenhum dos dois desejo me indispor um é sapiente enquanto o outro dá prazer sapiente o Esquilo prazer é Eurípides então fracassarás diz o Plutão no que te trouxe aqui vai ser escolher o outro escolhe quem mais te aprover não tornes tua vida inútil escolhe logo não vai embora sem escolher tá bom então vou fazer o seguinte desci atrás tendo em vista a salvação de Atenas que preserva os festivais teatrais comigo levarei quem for capaz de dar melhor conselho a cidadela Alcibiades coloca em pauta agora a fim de conhecer a opinião dos dois difícil parto a URB então ele vai levar com ele quem der a melhor o melhor conselho para a cidade e o Esquilo fala assim então tá bom que pensa a resposta dele não se deve nutrir na URB leão pequeno não se nutre o leão na polia sobretudo nutrido não se fugirá do seu estilo essa não é exatamente a parte que eu queria ler aqui mas só um minutinho aqui a parte em que Esquilo vai falar o que nos diz então finalmente Esquilo ele diz gostaria de ouvir primeiro quem é a gente de que a cidade se utiliza homens íntegros sim de onde tirasse a ideia são esses os que Atenas mais detesta homens íntegros a ela agradam delinquentes não mas se vê forçada a recorrer aos pulhas como salvar uma cidade assim se não veste nem fina lã nem coro mal curtido diga logo a solução prefiro não dizer aqui exponho acima de modo algum daqui envia os bons conselhos fala logo tá bom então ele vai falar passássemos a confiar no que não se confia sem confiar no que se confia agora como? não entendi seja mais preciso tua fala é a sasa obscura se desconfiássemos da gente em quem agora nós confiamos recorrendo a quem nós não confiamos nossa salvação garantiríamos Eurípides pergunta se agora nós nos damos mal com eles como nos salvaríamos agindo inversamente Esquilo diz consideremos como se nosso país fosse de um inimigo e vice-versa a saída é anal que o inimigo deixa sem saída se a gente pensar no conselho aqui o que ele está dizendo é vamos fazer com a cidade o contrário do que a gente faz agora vamos passar a confiar naqueles que nós não confiamos e deixar de confiar naqueles que nós confiamos parece um pouco obscuro e crítico críptico mas na verdade é profundamente crítico a ideia é inverter os valores voltar aos valores anteriores há uma série de notas e referências tópicas importantes a figuras públicas que foram exiladas ou que foram ostracizadas em Atenas nesse período mas que foram extremamente importantes para momentos políticos anteriores e que talvez na visão política apresentada pelo Escro devessem ser chamadas de volta para tirar do poder as pessoas ineptas no momento que estão destruindo a cidade e é aí que Dioniso diz então tá você ganhou esse é o melhor conselho tá maravilhoso vamos lá e aí que Dioniso finalmente diz então vou ter que levar de volta o Esquilo é diferente daquilo que eu queria o finalzinho só termina de fazer essa amarração Plutão chama eles para um banquete etc e acaba a peça desse jeito veja não tem como a gente fazer aqui sem uma leitura detida de todas as passagens uma análise que seja muito curta então eu vou encerrar por aqui em quase duas horas vou até o Teams para quem quiser conversar um pouco tirar algumas dúvidas até alguns minutos daqui a pouco pouco tempo que eu sei que está todo mundo cansado passa das oito e meia mas só para fazer aquilo que eu já tinha dito que a gente ia fazer eventualmente abrir para alguns comentários algumas conversas e na semana que vem a gente fala sobre o Anfitrião do Plauto também uma comédia muito boa e que tematiza vários elementos também que aparecem aqui como a questão do gênero trágico do gênero cômico vai ser bastante interessante voltar para as rãs oportunamente voltar para as bacantes oportunamente e então encerro com a sugestão de que vocês tentem ler as peças são poucas até agora são só quatro para que não fiquem apenas no meu comentário meu comentário muitas vezes escolhe o que eu vou comentar e o que eu vou e a interpretação e o modo como eu vou lidar com a peça o importante é ter de fato contato com esses textos tá bom então muito obrigado boa noite e até a semana que vem vou ali para o Teams para quem quiser conversar tá bom até mais e aí o